Respirando profundamente, enquanto você procura aquela posição mais confortável para você buscar um relaxamento não só da sua mente, que é a proposta deste exercício de programação neurolinguística, mas também no seu corpo, então procure aquela posição, enquanto tudo vai se ajeitando fora e contribuindo em direção ao relaxamento, dentro de você também há transformação, há mudança, há alegrias, prazer, que muito embora possa estar adormecido, adormecida agora ou não, você pode já começar a contribuir em direção a um estado mais tranquilo, respire novamente profundamente agora e tudo que você tem a fazer é buscar na sua memória um momento onde você verdadeiramente relaxou e relaxa, um jeito de novamente trazer toda a estrutura daquele dia, uma tarde, uma noite, alguns momentos do dia em que você relaxou verdadeiramente, ativamente agora este processo e entre dentro, dentro desse dia isso, vá lá dentro, perceba o que você dizia a você por estar mais relaxado ou relaxada o que havia à sua volta no ambiente que contribuía em direção ao relaxamento e vai novamente agora porque este passado é presente novamente inconsciente já, aí, dentro de você isso e enquanto a sua mente consciente tentem vão entender e compreender tudo que eu estou dizendo tudo aquilo que não é a minha voz, essa agradável e suave música constante, constantemente vai buscando um estado mais relaxado dentro de você, porque as pessoas têm experimentado maravilhas com as técnicas da programação neurolinguística, isso, respire profundamente agora, novamente, para contribuir em direção a este estado mais tranquilo, porque as pessoas quando relaxam e o primeiro passo para relaxar é realmente querer relaxar, e talvez agora você já esteja em um estado diferente daquele de quando começamos a dois ou três minutos atrás porque quando buscamos na memória um passado relaxante como agora você faz e neurologicamente nós resgatamos toda a estrutura subjetiva da mente inconsciente já trabalhando acontecendo dentro de você, acontecendo dentro de você, há mudança, há transformação, há tantas coisas e você já relaxou tantas vezes e muito embora a sua mente consciente queira já agora compreender e entender tudo que eu estou dizendo porque eu falo para você, porque eu falo para você, mente inconsciente isto só vai colaborando para você aprofundar ainda mais este estado isso, tente em vão resistir eu vou fazer agora uma contagem de 10 até 0 onde 10 é o estado em que você se encontra neste momento e 0 é você lá, já completamente tranquilamente relaxado em um estado mais profundo 10 respire profundamente agora 9 isso, você verá como é bom dar-se de presente este estado maravilhoso porque muitas pessoas vêm experimentando maravilhas com a programação neurolinguística 8 vezes mais profundamente agora isso, é bom relaxar isso, certamente este é um momento muito especial 7 tudo o que você aprendeu está aí, dentro de você pronto para ser utilizado sobre como relaxar um jeito de aprofundar mais e mais este estado 6 6 vezes mais profundamente agora neste estado isso e à medida em que você respira vai relaxando mais e mais e as lembranças que vêm e vão à sua mente agora daquele estado que eu solicitei lá no passado recente que pode estar ainda presente agora em você ou não novas lembranças vão apenas aprofundando mais este estado 5 à medida em que eu vou contando este relaxamento vai acontecendo neurologicamente no seu tempo no seu momento 4 vezes mais profundo agora o estado esse estado de relaxamento pode agora ou não estar abrindo portas de como você se vê mais relaxado e relaxada num passado presente até no seu futuro 3 isso permita-se duas vezes mais profundamente inconsciente agora são os sinais cada vez mais indicando a mudança a transformação agora 1 0 0 este relaxamento vai se espalhando por todo o seu corpo e tudo o que você tem a fazer agora é continuar porque está bom e agora eu quero que você imagine uma linha do tempo a linha do tempo a linha do tempo é uma representação gráfica da sua vida imagine agora a sua linha do tempo presente passado e futuro isso no seu tempo da sua forma agora veja-se de fora da linha do tempo imagine um momento onde você se sentiu muito bem um momento em que você dizia a você mesmo eu estou bem eu estou cada vez mais tranquilo tranquila isso porque quando nós relaxamos verdadeiramente agora nós conseguimos ter insights insights são lembranças cada vez mais prazerosas insights são coisas que a nossa mente consciente lá agora adormecida não conseguia trazer mas agora a mente inconsciente já consegue captar tudo e tudo aquilo que não é a minha voz conjugado com a minha voz só vai contribuindo em direção a um estado de insights cada vez mais claros e proeminentes medindo que você vai ouvindo a música aumentando e a batida desse coração crescendo ficando mais forte você também pode ir junto ou não neste estado em busca de momentos onde você na sua vida lá no passado que agora é presente novamente teve insights teve ideias a criatividade mais saudável do seu passado agora é presente novamente e tudo vai ocorrendo em direção a um estado mais tranquilo e ao mesmo tempo energético onde você consegue lembrar de momentos onde tudo fluía em direção a um estado mais tranquilo e ao mesmo tempo já muito mais prazeroso um estado onde você se via cheio cheia de energia e ao mesmo tempo conseguia controlar a situação mantinha tudo sob controle muito embora tudo a sua volta podia contribuir para uma direção muito mais energética onde você vibrava e tinha muita criatividade e tudo contribuía para que você cada vez mais fosse se sentindo ainda melhor como nunca também havia aquele momento em que você podia e pode novamente agora inconsciente já relaxar e ter o domínio da situação porque as situações onde a energia se faz presente também remete a um momento de tranquilidade te pedem este momento porque a tranquilidade a segurança inconscientemente agora ativamente este processo isso isso eu quero que você perceba também onde no seu corpo você consegue já sentir a sensação isso da tranquilidade misturada com a energia perceba agora eu quero que você identificando cada vez mais energético e ao mesmo tempo tranquilo tranquila eu quero que você amplifique isso isso perceba o movimento desta energia desta sensação no seu corpo e amplifique isso agora amplifique isso isso agora isso deixe isso percorrer todo o seu corpo isso atingindo o seu coração isso a sua mente agora se dando conta de que você está conectado a tantas oportunidades em um universo com infinitas chances e possibilidades a sua volta isso porque você já venceu desafios tantas e tantas vezes e vem sendo importante perceber agora ou não que há mudança conscientemente ativando este processo agora lá no futuro que é passado e além de qualquer tempo consciente você pode ou não se dar conta cada vez mais de quão profundo este estado está trazendo cada minuto que passa mais e mais insights neste momento quem sabe agora várias outras lembranças estão vindo à sua mente à medida em que você se dá conta de que há mudança importante acontecer cada vez mais profundamente dentro de você porque as pessoas quando entram em um estado tranquilo e relaxante como você agora está cada vez mais profundamente elas conseguem trazer um modus operandi de quando estiveram mais criativas mais saudáveis em processos diversos em tantas oportunidades na vida neste momento eu quero que você perceba uma situação que ainda é desafiadora lá no seu futuro acontecendo e você indo agora para lá levando tudo isso que você está sentindo que é a mudança a positividade a tranquilidade mais saudável resgatada agora lá no futuro entre dentro deste momento um dois três dentro deste momento veja-se neste ambiente onde você vai já vivenciando a mudança em um estado mais tranquilo e ao mesmo tempo energético isso veja você suas capacidades neste ambiente que está à sua volta e como você reage agora de maneira mais saudável como melhor agora é para você se ver lá no futuro que é presente novamente agora isso sinta perceba você deste modo diferente neste futuro que é presente agora a mudança a transformação em um estado completamente diferente diferente de antes isso perceba no seu corpo onde mais proeminentemente se reflete agora a sensação agradável e bem-estar e confiança em relação a este futuro que é presente completamente agora este processo dentro de você eu vou fazer uma contagem agora de 7 até 0 enquanto 7 é o estado em que você se encontra neste momento e 0 é você já acordado acordada muito bem confiante ao mesmo tempo com a tranquilidade mais saudável completamente este processo em todas as noites enquanto você dorme aquele sono profundo restaurador todas as noites todas você vai caminhando cada vez mais em direção a prosperidade ao bem-estar a você estar de bem com você tranquilamente agora dentro deste processo tendo revisitado uma parte da sua vida completamente agora 7 respire profundamente agora isso 6 vá se dando conta de onde você está agora sentado sentada deitado deitada isso 5 voltando agora deste estado você já pode mexendo as mãos os pés 4 isso muito bem uma espreguiçada agora 3 quanto prazer você pode se dar e gerar para você a partir deste momento em todos na sua vida 2 1 e quebra este estado abre os olhos Deus tchau 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 tchau